Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Opa, vamos nessa! Chega mais, chega mais, vem, vem, vem Informação, descontração Tudo isso e muito mais pra você a partir de agora Seja bem-vindo, seja bem-vindo, um prazer, uma honra ter você ligadinho Agora, após o TVC, a gente chega trazendo nossa pulseira de prata As principais notícias e informações do setor policial pra você E hoje é dia 6 de março de 2022 Olha, falar pra você, hein Hoje, quarta-feira, meio de semana, como é que você tá? Tudo bem? Tudo beleza? Até aqui tudo certo? Temos mais alguns dias aí pro fim de semana, né, pessoal? Chega na quarta-feira, já espera o fim de semana É assim que funciona o negócio Estamos ao vivo pela TVC Canal 13.1 E também pela Cultura FM Nosso WhatsApp, pode colocar na tela aí É o 92344539 Pra você participar com a gente, mandar sua foto Mandar sua sugestão, enfim, participa conosco Aqui você que manda nessa bagaça, tá bom? Facebook também pra você assistir o nosso programa Pelas nossas fanpages do grupo RCN de comunicação Tá aí, ó Cultura TVC e JP News NS, tá bom? A partir de agora, bota mais arroz no prato Bota mais água no feijão Porque eu cheguei pra almoçar com você E tá aí do outro lado acompanhando a gente Como é bom saber que você tá aí no meio de nós Como é bom saber que você tá aí do outro lado ligadinho com a gente, tá bom? Vamos juntos? Até às 13 horas Com muita informação do setor policial Pra você de Três Lagoas Pra você em toda a nossa região, tá bom? E ó A gente começa o programa de hoje Já trazendo as principais notícias que você vai conferir, tá? Atenção A polícia Identificou um carro que se moveu em um acidente E olha O motorista teria fugido do local do acidente Tá aí o veículo aí, ó Esse veículo Já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse carro aí Operação Conjunta das Polícias Militárias e Civil Prendeu um armeiro clandestino Olha o tanto de arma que foi preso Arma, munição, celular, radiocomunicador Tudo isso aí você vai saber já já também Isso aí foi lá em Paranaíba E olha Um homem de 23 anos de idade Foi preso em flagrante por agentes do SIG Que é a Sessão de Investigação Geral da Polícia aqui de Três Lagoas Do Estado do Mato Grosso do Sul Suspeito de praticar o roubo de um aparelho em telefone celular Já já eu vou trazer essas informações pra você aqui E ó Prepara Porque a pulseira tá no ar A pulseira tá no ar E aqui é sem blá 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 Sem mimimi É a informação levada a você com muita responsabilidade Daquele jeitinho que a gente sabe, né? O jeitinho que a gente sabe fazer Sabe trazer a informação pra você Leve Você que tá almoçando agora Bom almoço pra você Você que tá trabalhando Bom trabalho pra você E vamos nessa, tá bom? Já vamos acionando o nosso repórter Que não brinca em serviço O homem da notícia O Alfredo Neto Que tá aqui com a gente Boa tarde, Alfredo Trazendo os destaques do setor policial Quais são as capivaras que você destaca hoje, Alfredo? Boa tarde Olá, Rodrigo Boa tarde pra você E a todos que nos acompanha Pelo pulseira de prata Rodrigo Um casal Casal do crime Presos aí pela algema do amor Foram levados Pela força tática A conversar com o delegado plantonista da DEPAC Após serem flagrados Com três quilos de maconha Em um carro de aplicativo Esse casal Que é de Votoporanga E estavam De mandados de prisão Vieram a Translagos Buscar aí Três quilos de entorpecente Mas se deram mal Ao serem flagrados Pela polícia militar Durante rondas Da força tática A força tática Avistou Esse carro de aplicativo E resolveu fazer uma abordagem Na frente O motorista E atrás O casal Durante uma revista Nas bolsas Da mulher Que estava no porta-malas Do carro Foi encontrado Esses tabletes de maconha Mais cinco mil reais Em dinheiro Ao serem questionados O casal Confessou Que teria vindo a Translagos Buscar um entorpecente O homem De 27 anos Disse que a droga Seria para vender Lá no interior paulista Já a mulher Para os policiais Deu outra versão Diz que seria Para o consumo pessoal Sobre os cinco mil E oitocentos reais Que estavam dentro da bolsa A mulher Diz que teria Uma esmaltaria Lá no interior paulista E o dinheiro Seria proveniente Do trabalho dela E não da mercadão Se da droga Já o homem Confessou Que tem várias passagens Pela polícia Por tráfico de drogas E necessitaria Comprar um entorpecente Para poder Se manter Vendendo Entorpecente Já que não conseguia Emprego Por ser Foragido Da justiça O casal Recebeu voz De prisão Foi levado Para a DEPAC Onde foram autuados E presos Em flagrantes E a mulher Levada Para o presídio Feminino O homem Para o presídio Masculino Onde esperarão Pela audiência De custódia E é claro Serão apresentados Também Para a justiça Paulista Para que seja Cumprido o mandado De prisão deles Pela justiça De lá O que chamou atenção Foi que o casal Veio a Três Lagoas Foi até o Novo Oeste Comprou entorpecente Segundo eles Assim eles disseram No depoimento E iriam pernoitar Em um hotel Na área central Aonde eles No outro dia Iriam para o interior Paulista De ônibus Para levar o entorpecente A polícia investiga Porque acredita Que eles sejam Somente mulas Teriam vindo em Três Lagoas Buscar a droga Para uma facção Ou uma quadrilha Ainda maior E eles teriam pago Pela droga R$ 2.800 Rodrigo Tá certo Alfredo Muito obrigado Pelas suas informações Daqui a pouquinho Você volta com a gente Aqui no Pulseira Tá bom Tá e esse é o Alfredo Trazendo os principais destaques Do setor policial Para a gente E é isso que o Alfredo disse Geralmente Essas pessoas que caem Geralmente elas são Utilizadas como mula Mula Você meu senhor Minha senhora Que está me assistindo Está me ouvindo pela rádio também Mula São aquelas pessoas Que os traficantes Utilizam Para levar a droga Até o local indicado E muitas vezes São pessoas Que estão passando Por vulnerabilidade Isso Não é desculpa Para ir para esse meio Tá passando por vulnerabilidade Tá passando por alguma dificuldade Procura trabalho Tem um monte de trabalho por aí Procura Vai para o lado do bem Não Eles preferem ir para o lado do mal E aí quem cai realmente São os mulas E olha A polícia realizou Um levantamento Sobre os furtos E roubos de celulares Em Três Lagoas Os dados foram repassados E divulgados nessa semana Claro Que a matéria Dá umas dicas E sugestões Para você que está me assistindo Nesse momento Para que você não seja A próxima vítima Desses sacantes Vamos conferir Vamos lá O celular é uma ferramenta O celular é uma ferramenta essencial Para muitas pessoas Que dependem do aparelho Para trabalhar Para trocar mensagens E até mesmo Para marcar compromissos Mas ultimamente O celular tem se tornado O principal foco De bandidos Que na maioria das vezes Aproveitam um descuido Da vítima Para realizarem o furto Somente nos três primeiros meses De 2022 Foram registrados 54 furtos E oito roubos De celulares Em Três Lagoas Números que Segundo a polícia Se analisado A população E o tamanho do município Não são tão expressivos Quanto em outras cidades Da região Porém Em ambos os casos Os cuidados Para não se tornar A próxima vítima Devem ser redobrados No caso do furto É bem simples Você não andar Com esse celular Você está andando pela rua Não andar com esse celular Olhando para o celular Mexendo o celular Nem falando ao celular Você Quando está dirigindo E aí até É uma infração De trânsito Você não deve usar o celular Mas esquecendo A infração de trânsito Você falando ao celular Parar no semáforo Não colocar o celular No bolso de trás Deixar no bolso de trás De uma maneira visível Em moto Você está na garupa Por exemplo Ou mesmo Dirigindo a moto De um bolso Com ele aparente Tudo isso é um chamariz Aquele indivíduo Que vai furtar o celular Já está preparado para isso Ele está Da mesma forma Que a polícia Está estudando o crime O criminoso Está estudando A sua vítima Para praticar o furto Então ele vai estar Esperando a oportunidade A janela de oportunidade Que nós chamamos Esta jovem Que não quer mostrar O seu rosto Por medo Conta que há algum tempo Foi vítima de um roubo Onde dois indivíduos A abordaram E roubaram O seu aparelho celular Bom Eu estava Andando na rua Indo encontrar Umas amigas minhas Num bar Aqui da cidade E a rua estava Bem escura Sem iluminação E quando eu olhei Assim Na rua Estava caminhando Eu vi dois rapazes Vindo de bicicleta Na minha direção Mais do outro lado Eu abaixei O moletom dele Colocou na minha testa E ele falou Passa o celular Passa o celular Eu fiquei meio paralisado Assim Bloqueei o celular E aí eu entreguei Para ele E ele falou Que não era Para eu olhar para trás Não era para eu seguir ele Não era para eu fazer nada Era para eu ficar lá Quieta Que ele ia embora De acordo com a polícia Hoje o índice De elucidações Dos casos de furto E roubo De celulares Registrados em Três Lagoas É bom E o resultado Tem sido positivo Somente nesta semana Sete aparelhos celulares Que estavam com denúncia De furto e roubo Foram localizados Pelos investigadores Do SIG Que resultou Em sete pessoas Levadas para a delegacia De polícia E autuadas Por receptação ativa Olha Infelizmente Em razão De detalhes simples Que poderia ser Fornecido pela vítima Para ajudar Para colaborar Na localização Desses aparelhos O índice É bom Eu te falo Eu te garanto Que é bom Perto de fazer Comparação com outros locais Até por razão Das dificuldades De localização Desses aparelhos Mas assim Se nós for pensar Hoje Somando A atuação Da polícia civil Da polícia militar A gente está Numa casa De 25% De recuperação Desses aparelhos E de elucidação Como eu te disse É um resultado Bom É um resultado expressivo Porque Na maioria das vezes As vítimas Não tem E aí não é Intencional Mas é por falta De conhecimento Não tem as informações Que nós precisamos Para que A gente possa Agir E localizar Esses aparelhos Muito bem Está aí Esses são os cuidados Que você tem que ter Você que costuma Andar com o celular Aí na mão Tem que tomar cuidado Porque esses larapes Aí eu vou te contar Uma coisa Eles não tem Nada a perder Eles roubam Furtam E armado ou não Fazem lá Todo o procedimento Deles Mas a polícia Está trabalhando Polícia de Três Lagoas Está trabalhando O SIG está investigando E com certeza Tem chegado A fundo E tem identificado E por falar em roubos E furtos de celulares A gente falava aqui Agora há pouco Ontem Um homem de 23 anos de idade Foi preso em flagrante Pelos agentes do SIG De Três Lagoas Suspeito de praticar Um roubo De um aparelho Tá aí o aparelho Telefone celular De uma mulher De 37 anos de idade O assalto aconteceu Na madrugada de ontem No bairro Jardim Primaveril Enquanto a mulher Caminhava pela via pública E de acordo com informações Prestada pela vítima Ela foi abordada Pelo suspeito Você vê que eles agem Da mesma forma né Ela foi abordada Pelo suspeito Que de posse de um canivete Apontou a arma pra ela Anunciou o assalto E começou a ameaçar Ela de morte E aí na hora A vítima se desespera Ela entregou Seu aparelho Telefone celular Claro né E após isso O cara pegou e fugiu Fugiu Ela foi lá Registrou o boletim De ocorrência A polícia pegou Todas as características Desse suspeito Uma equipe da SIG Imediatamente apurou Quem seria Esse possível autor E com apoio Do núcleo regional De inteligência Iniciou as diligências Pra localizar E aí conseguiu Encontrar ele Ali no terminal E outra equipe também Que realizava diligências Conseguiu localizar E recuperar O aparelho roubado O objeto Tava com a mulher Conhecida no meio policial Também como usuária De droga O suspeito do roubo Foi conduzido a SIG Prontamente foi reconhecido Como o autor do crime E apontado pelas testemunhas Como o indivíduo Que estava em posse Do aparelho celular Você vê que é sempre A mesma história É sempre a mesma coisa Eles chegam Armado Ou não armado Mas fazem menção De estar armado A vítima Ela fica apavorada E claro Que a vítima Vai entregar o celular Porque Gente A sua vida Vale mais Que o aparelho celular Nesse caso O aparelho Valia aí Cerca de mil e quinhentos reais Tá certo Que é um prejuízo Mas a sua vida Vale muito mais Que isso Então tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Não dar moleza Para esses indivíduos Anda com o celular No bolso da frente Toma todos os cuidados Para que você não seja A próxima vítima Tá bom? E ó Vamos falar sobre saúde agora? E claro Pensando em saúde Você sabe Que o local ideal Para você dar uma passadinha É lá no Cacemes Roda o BT Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo E muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no hospital O hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 O hospital Cacemes Aqui em Três Lagoas Atendendo você Três Lagoas E toda a nossa região Vamos agora Até Paranaíba Porque a operação conjunta Das polícias Militar e civil Aprendeu Um armeiro clandestino Nesse local Havia armas Havia munições Muitas armas e munições Foram apreendidas ali O Jean já está com a gente Traz as informações É isso Jean Explica pra gente Como aconteceu Essa apreensão da polícia Boa tarde Boa tarde a você Boa tarde a todos Que acompanham O Conselho de Brata A polícia civil A polícia civil Por intermédio da CIC Setor de investigações gerais Em operação conjunta Com a equipe De força tástica Da polícia militar Prendeu em flagrante Um homem de 30 anos Suspeito De exercer a função De armeiro De forma clandestina Além de fabricar E comercializar Polições de arma de fogo A ação ocorreu Na manhã de ontem E segundo Quando consta a ocorrência As forças policiais Já estavam ali Realizando o motoramento Desse indivíduo Investigado pela polícia civil Suspeito De vender armas E munições Aqui na cidade Ao passarem em frente Ao comércio Do suspeito Eles perceberam Uma movimentação Em comum Uma movimentação Ali estranha E realizaram A abordagem Do indivíduo Posteriormente Ao observar O interior Do estabelecimento Comercial Perceberam ali Uma sacola Com dois cabos De arma longa Confirmando ali O teor da investigação Diante da situação Considerando a suspeita Os policiais Adentraram o local E durante as buscas Encontraram Grande quantidade De munições Além de duas espingardas Mira laser Dois rádios amadores E vários insumos Para a fabricação De munição Após o levantamento E contagem Ali Rodrigo Eles constataram A localização total De mais de 500 munições Mais de 500 munições Foram apreendidas Calibres variados Entre 22 32 28 38 44 Além de 119 puletas 31 cartuchos 4 Potes de pólvora Preta Lacrados Todos limpe e afechados 50 gramas cada Um pote de pólvora Branca 200 gramas Dois rádios HD Duas coronhas De madeira Uma arma Artesanal Estilo Trabuco E uma mira laser Mais duas armas De pressão Gatilhos De arma de fogo Dois potes De chumbo Também Foram apreendidos Então tinha ali vários Insumos ali Para que ele Confeccionava Ele Recarregava Esses cartuchos E vendia aí De forma Irregular De forma Clandestina Ele não tinha Nenhum tipo de Habilitação De documentos Para realizar Esse tipo de comércio E ele estava Realizando aí E com isso Foi preso O homem de 31 anos Foi autuado Em flagrante No caminhado A uma das celas Da polícia civil Onde permanecerá A disposição Da justiça Tá certo Jean Obrigado pelas suas informações Tá aí Se deu mal né Se deu mal Esse rapazinho aí Agora vai ter que arcar Com as suas consequências Né Jean É isso aí Uma ótima tarde a todos Bom trabalho Valeu Grande Jean Trazendo as principais informações De Paranaíba Aqui pro nosso pulseira Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma pausa Nós vamos pro intervalinho comercial Rapidinho Mas antes Nós vamos dar uma espiadinha Nos nossos telespectadores Que mandaram as fotinhas pra gente Que estão participando Estão tirando a selfie Tá aí ó Ligado com a gente O Augusto Tá ligadinho O Augusto Um abraço pra você Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Ó o Cidinho aí Aparecendo na tela Do pulseira com a gente E também Nós temos aí O Silvinho Lá da Vila Clementina Alô Silvinho Um abraço pra você Meu querido Obrigado pela audiência De cada um de vocês Nós vamos pro intervalo comercial Rapidinho A gente volta Já já Na sequência Valeu Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo E muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria Bolos, doces, bombons Os sabores mais deliciosos A pronta entrega ou encomendas A Camila Confeitaria Fica na rua João Carrato 575A Próximo a Frutaria Miyazaki Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria Faça sua encomenda também pelo WhatsApp 999325780 Vim conhecer Pulseira de Prata Vamos de volta com a nossa Pulseira de Prata Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Aliás, aliás Deixa eu falar um negócio aqui pra você Eu quero que você participe com a gente Manda sua foto Vai lá e faz aquela selfie E já manda aqui pra nós Coloca Pulseira de Prata embaixo Você vai aparecer aqui no Pulseira, tá? Aliás, toda a família assistindo a gente também Agradecendo Três Lagoas E toda a nossa região Que estão ligadinho aqui nas principais notícias do setor policial Você sabe Polícia é com a gente mesmo Toca a sirene aí, Naka Toca a sirene Quando a sirene toca É a informação que chega pra você aqui no nosso Pulseira, tá bom? Vamos dar seguimento do nosso programa E a notícia agora é sobre uma chacina em Ponta Porã Na noite dessa terça-feira Quatro pessoas foram executadas Isso mesmo, isso aí na capital do estado Nós vamos até a capital falar com o Geniel Que tá aqui conosco Boa tarde, Geniel Conta essa história pra gente aí Essa chacina que aconteceu na capital Boa tarde Boa tarde, Rodrigo Muito boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata nessa tarde Uma noite de terça-feira foi sangrenta pra quem mora na fronteira com o Paraguai Lá em Ponta Porã Quatro pessoas foram executadas durante uma festa Uma das vítimas, inclusive, comemorava seu aniversário Quando três pistoleiros armados com fuzis e pistola nos 9mm Que usavam colete e se apresentaram como policiais Invadiram o local O caso aconteceu no bairro Boa Vista, na cidade de Ponta Porã O evento que terminou com a tragédia Aconteceu um espaço de eventos na linha de fronteira entre o Brasil e o Paraguai Um jovem de 28 anos também foi baleado, mas sobreviveu Ele foi alvejado na mão e no braço direito E foi levado pra unidade de saúde e não corre risco de morte Duas vítimas que foram atingidas pelos disparos de alto calibre morreram na hora E as outras duas pessoas que também foram alvejadas Chegaram a ser encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência O SAMU ao Hospital Regional de Ponta Porã, mas não resistiram Em depoimento foi informado que essas pessoas que chegaram através da caminhonete branca Chegaram na festa e separaram essas cinco pessoas do resto justamente para fazer a execução A Polícia Civil de Ponta Porã inclusive investiga Se uma caminhonete encontrada incendiada na manhã dessa quarta-feira É a mesma usada pelos pistoleiros que invadiram essa festa E assassinaram as quatro pessoas O veículo foi encontrado carbonizado às margens do Rodoanel Próximo ao bairro São João O caso foi registrado na primeira delegacia de polícia de Ponta Porã Como homicídio simples na forma tentada Mais alguma coisa que a gente consegue enxergar na disputa territorial no tráfico de drogas Lá na região de fronteira, Rodrigo? É, e a região de fronteira é uma região onde tem bastante disputa no tráfico de drogas, né? E realmente a gente ouve falar muito nessa questão de chacinas, de mortes Porque é isso mesmo, né? Nessa rivalidade que acontece aí Essas coisas são frequentes, né, Gileal? Exatamente, não é de hoje que a gente vem noticiando as coisas que acontecem na fronteira Não tem como não esquecer as coisas que acontecem lá na fronteira Inclusive, um caso que já foi registrado lá, que é inesquecível Foi o caso da Ponto 50, onde foi alvejado um senhor do tráfico de drogas lá Justamente por esse embate entre as quadrilhas Que lá disputam esses territórios, né? Tá certo, Gileal Forte abraço pra você Um abraço a todos aí da CBN Campo Grande Forte abraço a todos, muito obrigado Tá certo Tá aí o Gileal trazendo essa informação A gente sabe que fronteira é complicado, né? Fronteira tem muita rixa Entre quadrilhas E aí, infelizmente, né? Quem sofre é a população Infelizmente Olha, vamos falar um pouquinho sobre o trânsito agora Porque a polícia conseguiu encontrar um veículo Que supostamente estaria envolvido em um acidente Em que a vítima, uma motociclista, ficou ferida E após uma investigação A polícia constatou que o veículo Esse veículo aí que você tá vendo aí Realmente é o veículo que aparece nas imagens de câmeras de segurança Na ocasião, inclusive, o motorista do veículo Ele acabou fugindo do local, sem prestar socorro à vítima E nós falamos sempre aqui no Pulseira Sobre a atenção no trânsito em Três Lagoas E não é de hoje Nós perdemos o nosso grande amigo Anderson Um acidente nos cruzamentos aqui da rua Alfredo Justino E a João Silva E aí eu pergunto pra você que tá me assistindo nesse momento Até quando, né? Até quando nós vamos ter que noticiar aqui acidentes como estes E a imprudência dos motoristas Motorista, você que tá me assistindo Pelo amor de Deus Vamos respeitar o limite de velocidade, gente Utilizar o cinto de segurança Ah, mas eu só vou ali Não preciso colocar Precisa Porque nesse só vou ali Você pode se acidentar Você pode ser uma vítima Então não seja imprudente E sobre esse caso ainda Hoje a polícia vai ouvir Uma pessoa envolvida Pra concluir o inquérito Nós vamos acompanhar E amanhã nós vamos trazer todos os detalhes O desfecho desse caso É... Enfim, aqui no nosso Pulseira de Prata, né? Mais um acidente de trânsito Registrado aqui no nosso Pulseira Registrado aqui em Três Lagunas, tá bom? Bom, não temos tempo mais pra nada Quero agradecer a você Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua audiência Eu volto com você amanhã A partir do dia e meia Trazendo muita notícia Muita informação do setor policial Com você aqui na telinha da TVC Um abraço A gente se fala, a gente se vê Até lá Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta Tchau 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 Tchau